Nicole, Nicole, o criminoso foi preso em flagrante por populares após cometer um assalto na quadra 301 na avenida Recanto das Remas. De acordo com as informações, a vítima de 27 anos de idade estava no balcão do estabelecimento quando foi surpreendida pelo criminoso, que chegou mascarado, armado com a faca e com uma mochila. Ele abriu a mochila, exigiu que o funcionário não esboçasse nenhum tipo de reação e que colocasse todo o dinheiro do caixa no interior dessa mochila. O funcionário prontamente acatou a ordem desse criminoso, entregou ele o dinheiro solicitado. No dia, ao sair do dia das crianças, o cidadão com várias passagens criminais, apesar da pouca idade, 27 anos, passagens por crimes como roubos, furtos e tráfico de drogas desde a sua adolescência, entrou no estabelecimento comercial aqui do Recanto das Remas, uma agropecuária, na quadra 301, e aproveitou que ali estava só o balconista, ele então, mediante o uso de uma arma branca, uma faca, rendeu então esse balconista e subtraiu do estabelecimento comercial cerca de 310 reais. O balconista, assim que o autor deu um vacilo, pulou o balcão, saiu correndo na rua, pedindo socorro para os demais comerciantes e populares que ali passavam. O ladrão, então, percebeu aquela ação rápida da vítima, também saiu correndo, mas foi logo alcançado por populares que o imobilizaram, alguns mais exaltados o agrediram fisicamente com socos e chutes, e poucos minutos depois, uma guarnição da polícia militar compareceu, então, até aquele local e conduziu o elemento até a nossa delegacia. Nicole Lucas Jefferson da Silva foi, então, ali, mobilizado por populares, foi necessário acionamento das equipes do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Ele foi socorrido, levado para o Hospital Regional de Itaguatinga, onde permaneceu ali sob os cuidados médicos e também sob a escolta policial. Ele teve a prisão ratificada pela prática do crime de roubo. O dinheiro foi recuperado, a arma utilizada por ele no crime não foi localizada. Legenda Adriana Zanotto